Se joga amiga, é Black Friday aqui na Mega Veste Casa, são mais de um milhão de peças em cama, mesa, banho, decoração, itens pra cozinha e agora até sofá e colchões, isso mesmo. Fica localizado aqui muito pertinho na Marginal Tietê, pertinho da Ponte Anhanguera, pertinho também da Estação Domingos de Moraes e o melhor, aberto de domingo a domingo, 24 horas. Dá pra fazer compra na madrugada, sim! Eu já cheguei aqui no setor de colchões, gente, descanso, conforto, é tudo de bom. E olha só, quer colchão de marca, de qualidade? Vai ter. Eu tô aqui e vou te vender esse colchão casal Ortobon, Ertec Progressive, mais o box. Eu chutaria tipo R$ 1.400 na concorrência, sei lá, R$ 1.300, R$ 1.200, R$ 1.000, vai, mais ou menos, o câmera falou. Para, que nada. R$ 899 ou 10 parcelinhas de R$ 89,90 com o colchão mais box. E o melhor, super macio, viu? Aguenta até 140 quilos de cada lado e a base do box é com pinos de madeira e tratamento de cupim e roscas de aço. Ou seja, um senhor colchão, né, meu camarada? Vambora, Ivo? Que tá faltando aquela cabeceira bonita pra sua cama de casal ficar completa. E essa aqui é forrada, gente! Essa cabeceira é linda, é alasca, casal, estofada, só R$ 199, e o visual do seu quarto vai ficar maravilhoso. Aproveite essa grande Black Friday. Brica, mas e pro meu filho? Ele vai ficar de fora? Claro que não! Vem chegando aí colchão solteiro Regência, densidade 28, apenas R$ 249, ou você pode parcelar em 4 de R$ 62,65. Aliás, R$ 62,25. Acabei de baixar. Ih, dá pra melhorar o preço? Claro que dá! Tá mais um aí na sua tela. Colchão solteiro Master, densidade 23, apenas R$ 149, isso é Black Friday. Ah! Varejista, você sai na vantagem porque você paga preço de atacado. Atacadista, tem hotel, pousada? Bora comprar aqui, tá legal? Bom, pra finalizar, eu tenho mais uma opção aqui pra você, maravilhosa, que é esse box mais colchão casal de molas ensacadas da Probel. É só marca boa aqui, tá legal? Por R$ 998, você parcela em 10. E se você tiver o cartão, você ainda parcela em 12 vezes. Tem muito mais. E olha só a densidade do colchão, a maciez, isso que é pillow top, gente. Vambora! E eu não paro por aí, hein? Vem chegando mais Black Friday pra você aproveitar. Gente, olha a variedade de poltronas, cadeiras, banquetas, bancos, puffs. Aqui é muito bacana e a concorrência chora, mas chora mesmo. Ó, cadeira Eiffel, várias cores, super estilosa. Na concorrência, você paga R$ 159, bora fechar? R$ 129, linda, modernosa, né? E mais confortável ainda, pra você que é mais clássica, ó, essa aqui é a Eiffel Botoneco, os botõezinhos, por R$ 199, minha amiga, tá esperando o quê? Ernesto e Geo 429, ao lado da Ponte Anhanguera, ao lado da Estação Domingos de Moraes, e fica aberto 24 horas pra você fazer suas compras na madrugada, vem. É isso mesmo, só que tem preço baixo o ano todo. A equipe tá sempre ajeitando a loja, porque se você não teve oportunidade de fazer compra de manhã, você vende madrugada. Eles capricham mais ainda no preço, afinal, são mais de um milhão de peças em cama, mesa, banho, decoração, utensílios, e inclusive peças pra organização. Gente, capricharam na ideia aqui, ó. Puf, baú. Ora puf, abril, ora baú. E essa peça é desmontável. E o preço, vocês não vão acreditar, dá pra levar vários e fazer uma composição legal no quarto, por R$ 69,99. Puf, baú, desmontável, por R$ 69,99. Eu adorei esse aqui, viu? Minha cara. Bom, vamos falar de utensílios pra cozinha. A linha Tramontina é clássica, é conhecida, é famosa, a mulherada pira. Eu tenho jogo de faqueiro com 20 peças em inox. Deixa eu te mostrar, esse é o amarelo, mas tem azul, tem vermelho. Por R$ 29,99, Ivo. R$ 29,99, 20 peças da Tramontina em inox. Tem muito mais, aberto de domingo, domingo, 24 horas. Ah, dá pra fazer o cartão veste casa. Você parcela suas compras em até 12 vezes. RG, CPF e o cartão sai na hora. Que tal a gente presentear a mãe, a cunhada, a tia com esse lindo jogo da Brinox? Jogo de panela com 5 peças. E ó, olha aqui ó, tampa com vidro temperado, saída pra vapor. Aqui ó, os cabos e alças com revestimento soft touch. Que chique, hein? 5 peças por R$ 299,99. Vem pra cá, Ernesto e Gel 429, ao lado da Ponte Anhanguera, ao lado da Estação Domingos de Moraes, muito próximo aqui da Marginal Tietê. Vem pra cá, não teve tempo de durante o dia, dá pra fazer as suas compras de madrugada. Tô te esperando, essa é a Mega Veste Casa, com muita promoção o ano todo. Você do varejo? Olha, gente, custo-benefício porque você paga preço de atacado. E você atacadista, sai ganhando também. Mega Veste Casa, o novo shopping da sua casa. Vem.